Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Desejo Fatal ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que já assistiu a segunda parte da primeira temporada da série Sul-Africana veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma nova temporada porém eu acredito que a série original da África do Sul tem grandes chances de ganhar uma segunda temporada até porque a série que ela se baseou que foi Desejo Sombrio teve duas temporadas foram sucesso que a série Sul-Africana vem fazendo na plataforma e isso conta demais na hora da Netflix renovar uma série e se essa renovação realmente acontecer eu acredito que o segundo ano da série estaria chegando aqui no Brasil entre maio e setembro do ano que vem e você, já assistiu a segunda parte da primeira temporada de Desejo Fatal? gostou do que viu? e não viu a hora da série ganhar uma segunda temporada? deixa aqui nos comentários gostou do vídeo? curta o vídeo, compartilhe o vídeo isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera, fui! até o próximo vídeo